B.J. Valdeson e B.J. Noel Adubra, golpe no fofo, romântico, apoio WTHCB Lembra do início, o medo consumiu meu coração Eu te falei que eu não queria ilusão Acreditei em seu amor e agora estou aqui O que era pra sempre se tornou o fim Sei que eu não vou mais chorar Amor, vou te arrancar de mim Sei que as lembranças irão me existir Mas vou fugir, te esquecer Não quero mais a ilusão Sei que eu não vou mais sofrer Confesso que te amo, mas vou te esquecer Acreditei no seu amor e agora estou aqui O que era pra sempre amor se tornou o fim Isso é contra o vó, maltratando o seu coração B.J. Malveson e B.J. Noel Adubra, golpe no fofo, romântico, apoio WTHCB O que era pra sempre se tornou o fim Sei que eu não vou mais o fim Sei que eu não vou mais chorar Acreditei no seu amor e agora estou aqui Acreditei no seu amor e agora estou aqui O que era pra sempre amor se tornou o fim Mas vou fugir, mas vou fugir Acreditei no seu amor e agora estou aqui O que era pra sempre amor se tornou o fim B.J. Anderson e B.J. Israel A dobra, top do pop, pop romântico Apoio WTHCB Irmão Alves do Tabinho Pão Pão